Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e minha gente, glória a Deus, muito bom dia, está começando a palavra do dia, não sei o que aconteceu, mas a palavra do dia ontem poucas pessoas assistiram, o que aconteceu? Meus amados, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra viva, ela é eficaz na nossa vida. Não permita ser iludido, não permita ser iludida por mestres que usam a sua necessidade do momento para ganhar em cima de você. Não permita, porque esses mestres eles vão falar aquilo que você realmente quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar com você. Porque falando aquilo que as pessoas querem ouvir, eles vão atrair um público e esse público vão assistir os vídeos deles e quanto mais o público assiste, mais eles ganham com os anúncios que aparecem nos vídeos. Deixando de lado de pregar e administrar e falar aquilo que Deus está direcionando, aproveitando da necessidade das pessoas para dizer, não, Deus vai te dar, tu vai colher manga, sendo que as pessoas estão plantando abacaxi, tu vai colher manga, as pessoas estão plantando abacaxi, vai colher abacaxi, se está plantando obediência vai colher bênção, se está plantando desobediência vai colher maldição, é fato, obedece a palavra de Deus, bênçãos acompanham essas pessoas, desobedecem a palavra de Deus, maldição acompanham essas pessoas. A palavra do dia para nós hoje é uma palavra de direcionamento, é uma palavra muito linda para você que quer ter êxito no propósito, no projeto, na missão, no plano. Mateus capítulo de número 4, nós vamos ler aqui alguns versículos, amém? Antes de ler, deixa seu gostei, antes de ler, compartilhe com todo mundo, antes de ler, em nome de Jesus, eu vou pedir o apoio de vocês, para que vocês nos apoiem aqui no canal. Hoje é o último dia do ano, nós vamos voltar com a palavra do dia, só dia 4 de janeiro de 2021. Último dia do ano, e esse ano foi um ano de desafios, foi um ano de erros, mas também de muitos acertos, foi um ano de frustração, mas também de muita bênção, muita vitória, muitas surpresas, foi um ano de amadurecimento, de crescimento, foi um ano em que a situação revelou o guerreiro que existe dentro de muita gente. Foi uma situação que despertou um empreendedorismo no coração de muitas pessoas, inclusive do meu irmão e da minha cunhada. Eles montaram um fast food, não sei se é assim que fala, uma hamburgueria caseira, graças a Deus está abençoando, entre tantas outras pessoas que montaram o seu próprio negócio, porque a situação empurrou essas pessoas a ir para frente, a ir em busca do propósito de Deus, do plano de Deus e conquistar o que Deus quer e queria para elas, por conta do desemprego. É assim, às vezes Deus permite algumas situações acontecendo na nossa vida, porque a gente, o ser humano que somos, às vezes a gente se acomoda demais. E Deus quer que a gente cresça. E às vezes Deus tem que permitir, Deus tem que permitir, sabe o quê? Deus tem que permitir o invejoso tramar contra a nossa vida, lançar a gente dentro do poço, vender a gente como escravo. Deus tem que permitir, muitas das vezes, situações na nossa vida, para que empurre a gente para o centro da vontade dEle, para onde Ele quer que nós vamos. Porque se Ele for deixar por nós mesmos, a gente não vai. Então Ele permite algumas circunstâncias, e essas circunstâncias, diante delas a gente se ver, a gente se ver forçado a fazer, fazer, ir para frente, encarar, encarar, e é isso. Então nos apoie aqui no canal, se você sentir no coração de ofertar a nossa vida, a nossa conta está aqui abaixo na descrição, nos ajude, nós temos assim, meus amados irmãos, renunciado muita coisa, porque não é fácil, às vezes as pessoas, aqui até mesmo em casa, eles, às vezes, quando vê de perto aqui, eles dizem, nossa, não imaginaria que seria tão difícil assim. Porque às vezes as pessoas, elas não têm noção, quando elas estão distantes, mas quando elas estão perto, e fazendo até mesmo, percebe o quanto difícil é. Por isso eu não julgo ninguém, não julgo ninguém, não julgo, eu não julgo. Não é fácil, meus amados, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos levanta, e o Senhor é aquele que nos empuxona, o Senhor é aquele que usa pessoas para nos ajudar, levanta pessoas para nos ajudar, para nos apoiar, e eu sou grato a Deus, por cada vida de cada um dos irmãos, que tem nos apoiado e tem nos ajudado. A palavra de Deus para nós hoje, está lá em Mateus, como eu disse, o versículo de número 1, até o versículo de número 11, do capítulo 4, escute, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, e o colocou sobre parte mais alta do templo, e lhe disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeças em pedra alguma, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, levou novamente o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, então Jesus lhe disse, retira-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a ele servirás, então o diabo o deixou, e vieram os anjos, e o serviram, queridos, antes de Jesus começar, o seu ministério, antes de Jesus começar, a sua missão, antes de Jesus começar, o plano da salvação, antes de Jesus começar, o projeto divino da redenção, ele foi tentado, pelo diabo, é, Jesus ele tinha convicção, de quem ele era, ele tinha convicção, da sua identidade, ele tinha convicção, do seu chamado, e ele tinha convicção, do projeto, e do plano, e nós precisamos, também, ter esta convicção, se quisermos, ter êxito, no plano e no projeto, porque, o diabo, vai, nos tentar, o diabo, vai, querer, fazer, com que nós, venhamos, questionar, a nossa identidade, questionar, o propósito, e o projeto, que estamos, prestes, a desenrolar, a colocar, em prática, você percebe, que, Jesus ele foi levado, pelo espírito, ao deserto, deserto, irmãos, é um lugar, onde não tem ninguém, é um deserto, seco, é um deserto, que não tem nada, não tem amigo, não tem família, não tem ninguém, é, Jesus foi levado, pelo espírito, ao deserto, e depois de jejuar, 40 dias, e 40 noites, ele sentiu fome, e foi no período, mais difícil, do deserto, de Jesus, o período, que ele, passou 40 dias, 40 dias, e 40 noites, sem comer, sem beber, que o tentador, o tentador, não vai chegar, no seu momento, que você tem dinheiro, que você está cheio, de amigos, que você está cheio, de, sabe, está cheio, de bênçãos, o tentador, vai chegar, no seu deserto, o tentador, vai chegar, no seu momento, no seu pior momento, para tentar, te desestabilizar, porque quando você estiver, no seu pior momento, ficará mais fácil, ele, te tentar, e te vencer, o tentador, chega, olha para Jesus, e diz, se tu, se tu, se tu, o filho de Deus, se tu, és, o filho de Deus, manda que estas pedras, se transformem em pães, Jesus, ele poderia, ele, poderia, ter pensado, vou mostrar para ele, que eu realmente sou, o filho de Deus, vou transformar, estas pedras em pães, só que, Jesus, ele vai nos dar uma lição, então, pega, você, não precisa, provar, nada, nem para o diabo, nem para a sua família, nem para os seus amigos, quem, você, é, e quem tem essa atitude, é, uma pessoa, que tem convicção, de quem, ele, ou ela é, da sua identidade, porque, quem não tem convicção, ele, acha, que é necessário, provar para as pessoas, mostrar para as pessoas, quem ele é, ou quem ela é, você não precisa, 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 se você quiser ter êxito, na missão, no projeto, no plano, tenha convicção, de quem você é, tenha convicção, do projeto, tenha convicção, do plano, tenha convicção, porque, quando você tem convicção, quando você tem convicção, você, vai, chegar, lá, A missão será linda. O projeto será realizado. O plano será estabelecido. Mais uma vez, o tentador chega e diz ao Senhor. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Jesus poderia ter dito, vou provar para ele, vou mostrar para ele que eu sou, que eu sou filho de Deus. Mas Jesus vai nos dar uma lição. Anteriormente Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que está na boca de Deus. E dessa vez ele responde dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vai nos dar uma outra lição aqui. Mais uma vez. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar nada para ninguém. Diga, eu vou falar o meu nome, você fala o seu. Marcone, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar que você é bom. Você não precisa provar que você é grande. Você não precisa provar que você é capaz. Você não precisa. Você não precisa. Tenha convicção. Tenha convicção do teu chamado. Tenha convicção da sua identidade. Tenha convicção de quem você é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Poderosamente. Vou ficando por aqui. E essa foi a palavra do dia para mim e para você. Compartilhe com alguém. Fique na paz. Um grande abraço. Eu te espero hoje à tarde, às 15 horas. Salmo do dia para mim e para você. Deus te abençoe. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.